Vamos falar da retenção, porque a retenção tem a ver com a dispersão, se você é disperso, se você é dispersivo, se você não é atento, não presta atenção, aquela pessoa que nunca sabe das coisas, está sempre voando na conversa, está sempre desatento, fica muito difícil, mesmo que ele lê milhões de livros e ouça milhões de audiobooks, ele não vai saber. Fica muito pouco. Então, como é que a gente faz então para eu ler a informação, assistir uma palestra e tentar reter aquilo? E reter essa informação. É, reter aquilo. Primeira conclusão é essa, é uma questão de premissa, mentalidade. Olha, eu quero decorar, eu quero reter, porque muita gente não atenta para isso, acha que magicamente, sai lendo, lendo, lendo e na hora da prova a resposta vai aparecer, eu já vi coach dizendo isso. Quer dizer, é um cúmulo da esperança, vai dar tudo certo no final só porque eu li, quer dizer, isso é total falta de técnica. Então, primeira premissa, vamos ser realistas, tem que querer reter, tem que querer decorar, ou em alguma medida, para o meu trabalho, para a minha prova, para o meu prazer, para a minha leitura cultural, para o livro, para o filme que eu estou assistindo, eu gostaria de lembrar algumas referências. Com o diretor de cinema, quando ele vai, é contratado para fazer uma propaganda, um filme, inevitavelmente ele vai procurar referências que ele teve. Então, é claro que qualquer informação que a gente tem acesso, a gente quer guardar aquelas referências. E no fundo a gente guarda onde? Num sentido interno da nossa alma que se chama memória. Agora, no Brasil, tanto a memória individual, que é essa, quanto a memória coletiva, a gente tem um certo, a versão da memória coletiva, não sei se você concorda. A gente no Brasil parece que está sempre começando, concorda? O dor de governo, vamos reconstruir o Brasil. O dor de governo, vamos começar de novo. Está assim desde sempre, sabe? Começou a república, esquece a monarquia. Era o país do futuro, tudo está no futuro, tudo está no pretérito, tudo vai ser, né? Então, a gente não tem memória coletiva, o individual também não tem. Então, eu preciso decorar. O que eu acho? Que a gente tem que ativar nossa memória, nossa memória. Que memória? Primeiro ponto, eu acho que toda memória é uma memória um pouco visual, sim. Tem gente que acha, ah, não tem memória visual. Todo mundo tem. Tem que estimular, que engraçado, eu estava lendo um livro outro dia, que era do final do século XIX, um cara que foi mestre do Rodin, né? Engraçado que eles se preocupavam com a memória visual e isso me deixou impressionado. Os pintores, eles tinham a consciência da importância da memória visual. E ele falou o seguinte, se eu pudesse construir uma academia aqui, né, de pintores, como eles faziam sempre lá, eu botaria o modelo, o modelo vivo, no último andar e botaria de cima para baixo os menos experientes até os mais experientes. Para o cara que está lá embaixo, para ele rever o modelo, ele tem que subir seis escadas para ver. Ou seja, ele tem que se forçar a ter memória visual para não ficar subindo e descendo. Eu olhei para isso e falei, cara, esses escadas estão certíssimas. Se isso serve para o modelo, para a pintura, onde a gente acha que a pintura é só, né, inspiração e tal, não é, porque um dos fundadores do cubismo lá, Jorge Chevrolet, tem uma frase que eu adoro, que é o seguinte, eu amo a regra que controla a emoção. É verdade, né? A gente às vezes acha que tem que ser tudo na base da emoção. Na emoção é bom ter as regras, até na vida espiritual mesmo. Eu, por exemplo, sempre fui católico, mas quando eu coloquei umas regras, tipo, ah, todo dia eu vou rezar, sei lá, 15 minutos, aquela regrinha me tirou do improviso, me tirou da emoção. Isso é bom. Então, mesmo nas artes isso funciona, imagina no estudo para concurso e no estudo de leitura. Então, a gente tem que ter essa concepção, preciso estimular a minha memória visual. O que eu faço? Eu gosto de marcar as coisas também. Eu estou lendo, eu marco, não só marco, a minha marcação tem duas funções. Uma função é, essa a gente faz sempre, filtrar, né? De um livro que tem 10 páginas, eu vou marcar o quê? 3 parágrafos? 5 parágrafos? Então, 10 páginas se tornaram 1 na última linha. Se a gente for revisar só o que está marcado, já enxugamos o livro. Isso eu faço e você certamente faz quando a gente está nessa marcação. Mas tem outra função, que é claro que não dá para usar. É memorizar. E assim, não dá para usar isso habitualmente, porque fica pesado, mas para um estudo mais exigente, que é marcar com critérios. Então, eu tenho uma técnica lá que eu marco com uma cor a regra, com uma cor o que é exceção, uma cor o que é exemplo. Então, só de bater o olho naquela página, eu já vejo que aquela página tem tal tipo de informação, tal tipo de informação. E isso na hora de uma prova oral, onde não tem consulta nenhuma, isso vem na sua memória, né? Então, primeiro, saber que tem que decorar. Segundo, estimular a memória visual. E o terceiro, entender que a memória, ela tem que estar sempre sendo ativada, né? É a famosa curva do esquecimento. A gente tem que ter uma memória recente. Se não revisar, a gente esquece. A verdade é essa. A gente esquece. Quantas coisas a gente não leu e falou, putz, isso aqui é muito bom, nunca mais esqueço. Nesse momento, Deus olha e fala, esqueceu. A gente não lembra nunca mais. Então, a gente tem que revisar como seria bom sempre ver os mesmos materiais, as mesmas informações. Aqui, de novo, não dá para fazer isso sempre, mas naquele núcleo de coisas que é importante para a nossa profissão, que é importante para o estudo, como não seria desejável a gente ter um ritmo de revisão. E aí, um erro muito comum que eu vejo nos alunos, né? E eu, às vezes, dou palestra para médico, psicólogo, pessoal que é profissional, sem nenhuma pretensão de fazer prova, eu sempre digo, tenham um material de cada matéria, de cada conteúdo. Porque na hora que um paciente chega na sua frente e descreve um caso, não é que a gente coloque um Ctrl F na nossa cabeça e nossa cabeça saia procurando tudo que a gente já leu sobre aquilo e organizadamente traga a resposta. Não é assim, a gente perde muita informação. A gente consegue lembrar mais do material do que da matéria. Então, é bom que a gente tenha muito claramente qual é a minha referência em, sei lá, hematologia, qual é a minha referência em direito condicional, qual é o meu material concretamente, onde estão as informações base, né? Isso eu acho muito bom também. Fidelidade é um material só, facilitar a nossa memória. Então, é muito do back to basic, Leda. Meu método é o back to basic em tudo. O básico bem feito resolve. Uma vez um professor falou para mim, o Michael Jordan tem uma frase na biografia dele que é quando as coisas se estiverem muito complicadas, back to basic. Eu nunca achei essa frase. Eu estou procurando ela há 10 anos. Mas ela é sensacional. Mas ela é perfeita. Volta para o básico, sabe? Está muito complicado. Tudo na nossa vida, relacionamento está complicado, trabalho está complicado, estudo está complicado. Simplifica. Porque hoje em dia é isso. O pessoal quer fazer mapa mental, flashcards, milhões de questões, audiobooks. Muito meio esquecendo do básico que é. Pega o material, marca o material, revisa o material, decora o material. Isso parece que é simples, mas o simples é libertador. E toma tempo e dá trabalho. Também não é assim, né? Você não vai revisar e decorar da hora para a outra. Você tem que se dedicar àquilo. Exatamente. Eu não sei quantas vezes eu li os meus materiais. Eu acho que se eu lesse mais uma vez o meu caderno de direito empresarial, eu ia morrer. Eu estava no limite, sabe? Mas eu lembrava daquele troço. Mas eu lembrava daquele troço.